Oração pelos enfermos Senhor Jesus, salvação dos que vos invocam, cujo coração é sempre rico de misericórdia e de perdão, ouvi as nossas súplicas e libertai das angústias e sofrimentos, os vossos filhos que confiam na vossa bondade. Atendei a nossa prece em favor dos nossos enfermos, pelo alívio dos nossos irmãos e irmãs aflitos, a fim de que, restituídos com felicidade, a saúde do corpo e da alma, possam louvar-vos em jubilosa ação de graças. Vós, que possuís toda a onipotência divina, afastai da fragilidade de nossa condição terrena, as enfermidades, ansiedades, angústias, depressões, de tal sorte que, recuperadas as forças e o ânimo, nossos queridos doentes, possam bem dizer o vosso santo nome. Hoje, como sempre, atendei as súplicas que, em nosso favor, agora vos dirige, com carinhosa piedade, Nossa Senhora e Mãe, Rainha dos Mártires, Consoladora dos Aflitos, Mãe de Misericórdia, saúde dos enfermos e causa da nossa alegria. Jesus, Filho de Davi, tem de compaixão de nós. Jesus, Filho de Maria, perdoai-nos, curai-nos, salvai-nos. E que deça sobre nós, pela intercessão das lágrimas, e dos méritos de Nossa Mãe, a Senhora da Piedade, a Senhora das Dores, e sobre todos os enfermos e aflitos, a onipotência de Deus Pai, a luz e a paz de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o suave carinho de Deus Amor, o Divino Espírito Santo. Amém.